Eu já tô sentindo o coração batendo a mil Servindo beleza e um cadinho de sexy a pio Bronzeada, cabelo molhadinho Certeza, she's from Brazil Um corpão, com sorrisinho Famoso golpe pra quebrar teu coração E ainda por cima é limpinho Naturalmente tem a bunda avantajada Nos peak bodybuilder Porque eu não sou fraca Quantas vezes olhei pra cima e desejei vencer Fiz tudo direitinho e boom And I say oh my god Sabe, tem gringo bonito comendo aqui na minha mão Oh my god Esse rostinho belíssimo feito pra televisão Oh my god Take it with me, all the giant, my people So give me some Oh my god Oh meu Deus And I say oh my god Eu já tô sentindo o coração batendo a mil Servindo beleza e um cadinho de sexy a pio Bronzeada, cabelo molhadinho Certeza, she's from Brazil Um corpão Com sorrisinho Famoso golpe pra quebrar teu coração E ainda por cima é limpinho E ainda por cima é limpinho Nananana Naturalmente tem a bunda avantajada Nos peak bodybuilder Porque eu não sou fraca Quantas vezes olhei pra cima e desejei vencer Fiz tudo direitinho e boom And I say oh my god Sabe, tem gringo bonito comendo aqui na minha mão Oh my god Take it with me, all the giant, my people So give me some Oh my god Oh my god Take it with me, all the giant, my people So give me some Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god And I say oh my god That's, that's kind of it